E aí, bom? Ficou sabendo da novidade? Já estão sabendo da novidade! Lady Gaga se juntou com o Bruno Mars pra lançar um hit novo! Eu não ouvi ainda, mas pela capa, eu acho que é uma volta ali da era doida da Lady Gaga, sabe? Meio telefone, essas coisas que tem peruca, tem tudo, tem roupa, tem cor. Não vai não, amor. Então, eu espero que seja uma busca animada, um pop farofa pra gente dançar e fazer coreografia, tá bom? Terça-feira, te aguardo lá! Hoje, vamos reagir a esse clipe novo dos dois. Clipe, música, não sei, eu acho que é clipe. Olha, já tá com dois milhões de visualizações. Não gostei! Música lenta? Não! Não, já começou errado pra mim, tá? Eu queria um John Wayne. Música lenta? Eu queria um... Opsal Funk. Música lenta? Eu queria um negócio pra dançar. E o Bruno Mars ainda começa a música com um ai, gemendo e olhando pra mim. Música lenta? Eu queria me deixar triste, excitada. Eu acho que ele tá com lente de contato no dente, tá? Eu acho que tem. Porque aqui no Brasil virou febre, às vezes lá também tá começando. Repararam que eu tô com um bigodinho igual o dele? É meu marido. Música lenta? Música lenta? Música lenta? Aparentemente é uma coisa de época, tá? Ele tá fazendo um show numa TV. E quando liga a luz, a Lady Gaga tá ali atrás do piano assim, ó. Música lenta? Só soltando a fumacinha do cigarro dela. A Lady Gaga aí é uma velha fumante. Fala que não pode fumar, para só inventaram isso. Ela sempre aqui, ó. Porque o cigarro é bom pras cordas vocais, né. Música lenta? Eu gostei de tudo, tá? A música eu não gosto porque é lenta, mas é bonita. Tá sendo bonita até agora. Eu gostei das luzes, do contraste do azul com o vermelho. Eu gostei do cabelo, da Lady Gaga e o cigarrinho na boca. Música lenta? Ai, que agonia a Lady Gaga tocando o piano com esse cigarro na boca. Ela não solta a cinza do cigarro, não. Vai cair tudo no piano, mulher. Vai ficar sujo. Música lenta? Ah, I wanna be next to you. I wanna be. Eu quero ser next to you. Depois de você. Eu quero ser depois de você. É assim? É isso? Boa inglês, tá bom? Eu sou médium, não sou belíngue. Música lenta? Música lenta? Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Ele para, ele não dá a continuidade. Parece também que ela passou muito rímel, aí piscou e carimbou embaixo. Eu sempre fazia isso no meu começo de drag. Eu gostei das vozes misturadas, eu gostei das vozes ali combinando, tá? E o cabelo dela parece o cabelo da Trixie Mattel. Ah, eu achei toda essa roupa dela, esse vestido com uma estética mais terninho. E eu amei essa meia calça que condiz com o sapato. E fica parecendo que é uma bota gigante. Ele é de gaga! Eu não acredito, cara! Eu adorei. E vocês podem ver que ali na plateia, ali atrás, é tudo manequim. Não tem uma pessoa assistindo. Porque a Lady Gaga falou, gente, eu preciso de plateia pra minha música nova. Todo mundo, ah, é pop. Ela não é Caltrin, sertanejo universitário. Ninguém quis aparecer. Ela falou, então bota só manequim mesmo. Faz igual aquela primeira capa do primeiro álbum da Pabllo. Bota manequim e aí faz uma estética, né? Bom, não é uma música que vai passar na Cat Club, por exemplo, nas baladas de São Paulo. É uma música que vai ser usada em tema de novela da Globo. Me perdoe, Little Monsters. Eu não entendi? Eu não entendi, não. Porque é o seguinte, enquanto eles cantam, o Bruno Mars tá tocando a guitarra dele. A Lady Gaga, ela tá só fingindo. Porque nessa parte aqui, ela tira a mão do piano e o piano toca sozinho. Eu não vi o Bruno Mars tirando a mão da guitarra, não, tá? Vem fazer o truque comigo, Lady Gaga. Você acha que eu sou burra? E eles gravou o take inteiro do clipe. E o cigarro tá ali ainda, te saindo fumaça no cinzeiro. Esse cigarro, ele é potente. Às vezes, nem é um cigarro, cigarro de papel. É um cigarro eletrônico. Isso também diz que a Lady Gaga não é fumante de carteirinha, não, tá? Porque se eu fosse a minha avó fumando aquele cigarro, só nesse clipe aqui, ela tinha tragado uns três. Não tava fumaça nenhuma ali, que tava tudo no pulmão dela já. E ela não é burra, ela foi lá pra não desperdiçar o cigarro. Ela pegou de volta aqui, ó. No final, eles quis vender uma história de amor, mas eu não acho que bate, porque o Bruno mais a Lady Gaga parece irmão. No clipe, eu não pego essa tensão sexual dos dois, não. Eu pego uma tensão de irmão mesmo, de dupla sertaneja, sabe? Mas eu gostei. Vou baixar pra ouvir no meu fone. Mas é sempre bom ter um conteúdo novo da Lady Gaga pra gente. Inscreva-se no canal, deixe o seu like. E se inscreva também no meu canal de receita. O link vai estar aqui embaixo. Tem história, receita fácil, convidados. E é isso. E é isso. E aí 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 E aí